Olá pessoal sejam bem vindos para mais um vídeo. Hoje trago aqui para o canal a nossa Tarte Galacta Nutella e eu espero que vocês possam seguir esta receita e compartilhá-la com os vossos familiares e amigos ok? Desde já eu espero que esteja tudo muito bem com vocês, um bom 2018 para todos e vamos a isso ok pessoal? Ok pessoal então para começar eu vou vos apresentar os ingredientes que são precisos para fazer a base e depois eu apresento os ingredientes que são precisos para fazer o recheio. As medidas eu vou vos apresentá-las todas nas descrições, é só clicar nas descrições do vídeo e está lá as quantidades que são necessárias para cada ingrediente que eu vou falar ok? Então para começar vamos utilizar as 200 gramas de bolacha, uma bolacha mais ou menos ao vosso gosto que seja mais ou menos assim, boa de partir. E também vamos usar manteiga para derreter e juntar com a bolacha. Agora o que vamos fazer é, vamos partir esta bolacha toda a mão. Assim não importa que fique com os pedaços mais ou menos pequenos, não precisa de ficar completamente triturado ok? Bom, como vocês podem observar a bolacha não precisa de ficar completamente triturada, pode ficar assim com os pedaços também não faz mal. Agora o passo a seguir é, vamos derreter aquela manteiga e depois juntá-la aqui na bolacha. Colocamos então num tacho e vamos derreter esta manteiga em um grande para não deixar ela ferver mesmo, está bem? Então, retiro a manteiga antes dela começar a ferver e vou adicionar a nossa bolacha aqui mesmo no tacho da manteiga. Bom, agora que já mostramos bem, vamos deixar só a bolacha absorver toda a manteiga e enquanto isso vamos buscar já uma forma. Uma forma com o fundo que dei para remover, ok? Ok, então agora vamos colocar a bolacha aqui dentro. E agora com a ajuda mesmo do Salazar vocês espalham aqui bem a bolacha. Então, eu fui buscar uma colher porque com a colher é mais fácil de pressionar e não deixar ficar aqui assim buracos abertos. Tem que pressionar bem a bolacha que ela se junta bem, está bem? Portanto, vocês começam assim a calcar bem no rebordo e depois vocês compõem assim ao meio para que não fique com nenhuma abertura, está bem? Ok, então eu já acabei de fazer assim a base. Eu acho que vocês podem ver ficou toda bem ligada, não há aberturas e é preciso que ela fique assim bem sólida durante cerca de 30 minutos no figurífico enquanto vocês vão fazer o recheio, ok? Ficou mais ou menos assim, está duro, está consistente e é isto que vai ser a nossa base. Ok, enquanto então a base está no figurífico para ficar mais fresca, eu vou vos apresentar os ingredientes para fazer o recheio. E para começar nós vamos utilizar leite condensado, vamos utilizar 4 ovos, vamos utilizar natas, vamos usar também amêndoa picada e noz também cortado aos focados. E vamos usar também 5 folhas de gelatina que mais tarde vamos colocar na água quando tiver para ser colocado no tacho, está bem? Vamos pôr aqui de parte, eu vou deixar aqui os ingredientes deste lado e vou pôr o tacho deste lado. Pessoal, se vocês estão a gostar do vídeo e estão a achar agradável e simpático, vocês deixem o vosso like e subscrevam o vídeo. É muito importante que vocês façam isso para poder-se partilhar melhor o nosso canal e dar uma força para todos que todos nós precisamos, ok pessoal? Agora nós vamos ter que separar os ovos, eu fui buscar este recipiente para deixar já aqui as gemas e as claras neste para depois bater e utilizar também no nosso recheio aqui da nossa tarta, está bem? Eu vou colocar aqui o tal das gemas. E pronto, agora eu já separei as claras das gemas e vou então colocar e vamos então começar aqui com as nossas gemas. Vamos adicionar o leite condensado, ok? Agora damos só assim uma mexidela. Adicionamos também as natas. Vamos misturar isto tudo muito bem. Ah, esqueci-me de uma coisa. Falta aqui o mais importante. O chocolate galak com pedaços de spéculoos e vamos usar também a Nutella. Esta tarta final é a tarta galak e Nutella, não é? Portanto, eu vou vos explicar quando é que vocês vão usar o chocolate, está bem? Isto é, quando estiver quase a ferver, nós ainda vamos utilizar primeiro as nossas gemas. As nossas gemas, as nossas folhas de gelatina que vamos colocar em água. Cinco folhas de gelatina. Vamos colocar em água quando estiver quase a ferver. Pessoal, não é preciso pôr já. E um pouco antes de começar a borbulhar, nós vamos colocar as folhas lá dentro, está bem? Só depois então é que vamos usar o chocolate e a noz e a amêndoa. Eu já vos vou explicar melhor, consoante vamos fazendo a receita, está bem? É importante estarem sempre a mexer, para não deixar pegar, não ficar queimado, está bem? Eu já preparei aqui um prato com água fria, que é para depois colocar as nossas folhas de gelatina e estar aqui tudo pertinho, para não parar de mexer, está bem? Agora que já está a começar a ficar quente, vamos então colocar as nossas folhas de gelatina a amolecer dentro da água fria. Cinco folhas de gelatina. Vamos colocar assim as folhas de gelatina na água e deixar-las amolecer. E agora também podemos pegar no chocolate. E lembrando que o chocolate galá que eu estou a usar, tem já pedaços de spéculo também dentro. É um chocolate galá que eu comprei. Já tem spéculo também misturado. Pronto, agora que está quase a ferver, nós podemos então usar as nossas folhas de gelatina, está bem? Vamos escorrer bem assim, sempre a mexer pessoal. Vamos escorrer bem a água e vamos colocá-las aqui dentro, está bem? Assim, vamos continuando a mexer até querer levantar a fervura, está bem? Ok, então o ponto certo chegou, que é quando está a começar a fazer aquelas bolinhas de começar a ferver, está bem? Vamos retirar agora. E vamos deixar aqui de lado, vamos deixar aqui de lado e vamos bater então as nossas natas, as nossas claras, está bem? Ok, já bati as claras em castelo e vamos então adicioná-las aqui rapidamente ao nosso creme. Vamos dar assim uma mexidela, que ainda está bastante quente. Podemos ir adicionando também a nossa amêndoa e a nossa noz. Então eu vou fazer isso primeiro enquanto dou aqui uma mexidela. E assim arrefece um pouco para não misturar já com as claras diretamente. Vamos pôr assim um pouco de noz. Vou até lembrar que nas descrições do vídeo está lá todos os ingredientes com todas as quantidades que foram utilizadas aqui na batata. Está bem pessoal? Agora vamos adicionar então as nossas claras em castelo. Vamos pondo assim aos poucos. E vocês estão-me a perguntar então. E a Nutella, Marco? A Nutella já vai a seguir, está bem? Vamos primeiro ter que despejar um pouco deste nosso recheio na tarte, na base. E então, porque esta é a parte galac, não é? Esta é a parte galac e depois vamos adicionar a nossa Nutella para ficar com a parte de cima em Nutella, está bem? Agora fui buscar a nossa bolacha, como bem está bastante dura. Está boa. Vamos adicionar metade do nosso recheio aqui para dentro. Mais ou menos metade, não é? A olho, vocês veem. E agora, depois de bem espalhado, é só adicionar duas ou três colheres de Nutella aqui para dentro do nosso tacho. E mexer bem. Pronto, eu vou colocar assim duas colheres, duas duas colheres de sopa de Nutella. E vou ver, aqui no instante, como é que vai ficar. Agora a parte de cima, contém galac e Nutella. Portanto, eu acho que para mim, estas duas colheres assim bem cheias foram o suficiente. Ficou assim bem na cor do chocolate. E agora vamos adicionar aqui por cima. Vamos espalhar bem, para não se misturar com a outra, está bem? E pronto, agora já levou a parte de baixo com galac e a parte de cima com a Nutella. Vamos decorar em cima a vosso gosto. Eu gosto muito de coco, coco ralado. Vou pôr um pouco de coco ralado e alguns pedaços de amêndoas também é muito bom. E pronto, a nossa tarte está acabada e decorada. Agora vamos pôr só no frigorífico, cerca de duas horas e meia a três horas. Para refrescar bem, antes de poder ser servido, está bem? Espero que tenha sido fácil para vocês fazerem esta receita. Não deixem de experimentar. Eu vou só pôr no frigorífico e depois quando eu retirar ainda volto a mostrar aqui no vídeo como é que a tarte ficou. E vocês vão ver que vai ficar bastante engraçada, está bem? É super boa. Deixem aquele like se vocês estão a gostar do vídeo. E compartilhem com os vossos amigos que façam esta receita aí em casa, está bem? Vou pôr isto no frigorífico e a gente já volta daqui a duas horas e meia, está bem? E aqui está a nossa tarte, duas horas e meia a três horas no frigorífico. Se calhar ainda podia ficar mais um pouco para o chocolate ficar bem consistente, mas eu tenho que acabar o vídeo para conseguir colocar lá no canal. Então, eu vou já cortar, vou desenformar e vamos ver como é que ficou, ok? Então, em três, dois, um... Agora, eu vou só cortar uma fatia e vou colocar num prato para vocês verem como é que ela ficou por dentro, ok? Vejam bem como é que ficou. Ela ficou assim, desta maneira, porque eu fiz de maneira diferente e eu vou vos explicar o quê. Parece, assim vai parecer um pouco que é o mármore, por exemplo, não é? Mas, a outra tarde que eu tinha anunciado lá no nosso grupo do Facebook, ela estava mais bem dividida porque eu quando coloquei a parte do galac, não é? Eu deixei ficar a parte de baixo que tem o galac, cerca de cinco minutos no frigorífico, antes de colocar a parte da Nutella. Isto para poder solidificar um bocadinho para não deixar que elas se misturem. Hoje, eu deixei colocar logo as duas seguidas para ficar mesmo com um efeito um pouco diferente. Espero que vocês estejam a gostar de ver a tarte e que vos deem a vontade de fazerem em casa, ok? Eu vou cortar aqui uma fatia, um instante. E... Tcharam! Aqui está... Uma fatia da nossa tarte. Como podes ver, ela ficou assim com um efeito diferente. Não sei se vocês conseguem ver aí bem na câmera. Mas, ela ficou com um efeito estilo mármore, não é? Assim misturado. É bastante... É bastante engraçado e de certeza que está bastante boa. Como vocês podem ver, eu vou lhes mostrar aí mais perto. Como vocês podem ver, ficou... Assim. E agora, eu queria deixar só um beijinho para uma pessoa muito especial. A minha prima Maria, que já nos chega aqui no canal. E também para os pais dela, um grande beijinho e abraço. E pronto pessoal, eu espero que vocês gostem destas receitas. Se gostaste desta, deixa o teu like. Compartilha com os teus amigos e se ainda não és um dos subscritos, subscreve-me, ok pessoal? Até à próxima.